Então assim, é o que eu estou dizendo, muitas vezes esse cara vai ser prêmio de consolação dessa mulher E uma coisa que acontece, que é parecida, muitas vezes o caso da mãe solteira é parecido com o que a gente chama de fraude na paternidade O que é fraude na paternidade? A gente usa esses termos A mulher ela está com um cara que é um beta provedor É um cara que ele tem condições de sustentar, que ele é bom para relacionamento Mas sexualmente ela não tem tanta admiração por esse cara Porque a mulher ela tem tesão sexual por um cara principalmente Principalmente, e o mesmo acontece com o homem, porque ela quer reproduzir aquele cara No subconsciente dela o que está acontecendo mais ou menos é isso Entendeu? A gente tem prazer em sexo, não é porque tem prazer porque vai ter Não, é para a gente reproduzir Então quanto mais atração sexual a mulher tem por um cara No subconsciente dela o que está dizendo é o seguinte Eu vou fazer uma cópia dele Esse cara é um bom reprodutor E aí acontece que muitas mulheres, elas fora do relacionamento do casamento Engravidam no cara que tem essas características E botam o filho no cara do relacionamento Que a gente chama de fraude na paternidade Muitos homens tomam isso Calma Homem, você precisa se converter Feminismo O que é isso? Não, não fraude paternão, esse negócio aí está certo Põe a mão na cabeça dele aí, Gabi Mas você sabe o que acontece? Não, pode acontecer, mas gente Eu vou olhar, eu quero ter um filho seu Porque o meu Deus, não Não, não, não é assim É tipo, é inconsciente, entendeu? Acontece Na mulher ela calcula Vem gravar desse cara, vou botar nesse aqui Às vezes sim, mas normalmente não Normalmente é... Aconteceu E essa dinâmica de mãe solteira Muitas vezes acontece de forma parecida Só que não na mesma ocasião É como se ela dividisse a estratégia sexual dela A mulher tem duas estratégias sexuais Que a gente chama de pergamia Que é representada pelo alfa e pelo beta Que é representada pelo ciclo menstrual da mulher O período dela está fértil, o outro ela não está Um período ela engravida O outro período alguém tem que cuidar Dessa gravidez e gerenciá-la O homem só tem uma O alfa no fértil, né, Miguel? E o beta no período... No período não fértil Que é o sexo No sexo a mulher tem um momento de prazer ali E tal, a relação sexual depois ela quer o quê? Debido no alto, né? Ela quer ficar abraçada Quer o carinho e etc É mais ou menos isso Só que a longo prazo Essa dinâmica é parecida Então a fraude na paternidade é tipo isso Ela engravida com o auge sexual Do alfa E o beta é o que cuida É o que dá o carinho É o que protege Então a fraude na paternidade Muitas vezes acontece E está acontecendo hoje Com muitas mães solteiras na sociedade Só que não é na mesma circunstância Elas dividem a estratégia sexual O alfa, entre aspas, pra ela Não quer dizer que o cara é um alfa É só um termo pra ficar bem clara a explicação Aí esse cara Eu tenho relação sexual com ele e tal Muita atração sexual Engravidei dele Aí agora na hora de cuidar Vai ser um cara que tem mais características De provisão De ser pai Um bom trabalho Um bom emprego Mais tranquilo Muitas vezes Isso não só acontece Na dinâmica de fraude na paternidade Que a dinâmica ali É naquela circunstância Como acontece na trajetória Da estratégia sexual De uma mulher Que as vezes foi mais solteira Ela dividiu as vezes Muitas dividiram a hipergamia Engravidei de um alfa Agora eu quero um beta provedor Pra cuidar Me sustentar e meu filho também Isso é uma coisa que acontece Muitas vezes